Boa tarde, tudo bom com vocês pessoal? Jesus Cristo nos disse há dois mil e vinte anos atrás O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar O que significa nós dizermos isso? Significa nós dizermos que as profecias estão se cumprindo A palavra de Deus está se cumprindo Mor, pai matando filho, filho matando pai Nação contra nação, guerra, rumores de guerra, terremotos Estamos vendo os sinais provindos dos céus E eles vão prover mais Agora na palavra de Deus está escrito pestes As pestes agora estão acontecendo com o Covid Em nome de Jesus, Jesus Cristo está voltando O que nós podemos clamar? Não Jesus, não volta Devemos clamar maranata, ora vem Senhor Jesus Vem para a tua honra, para a tua glória, para a tua louvor, para a tua adoração, pai Em nome de Jesus, libera o teu filho para que volte, para que nós soframos Para que nós estamos num sofrimento que está piorando cada dia Agora pensa numa coisa, está na época do Covid Aí se porventura amanhã ocorre um terremoto no Brasil Vai desestruturar o Brasil totalmente Já está desestruturado, já está sem a respaldo nenhum Mas a palavra de Deus está se cumprindo Então não se cale de anunciar a vinda de Jesus Anuncie que Jesus Cristo está voltando E não se turbe o nosso coração Credes em mim, credes também no Pai Como Cristo já nos disse Em nome de Jesus, a vitória é nossa Uma boa tarde Fiquem na paz do Senhor E não se cale Anuncie a vinda de Jesus Em nome de Jesus Amém Boa tarde Tchau, tchau Tchau